Oi gente, meu nome é Nicole e o vídeo aqui vai jogar Azul Babão 2 de novo, tá gente? Porque no outro vídeo lá eu não consegui chegar no final, não consegui nem chegar nem na metade, né? Daí eu tô fazendo outro aqui, pra mim, né? Pelo menos eu chego pelo menos na metade, né? Minha caixa é linda, né? Gente, eu acho que essa daqui é a única caixa que eu vou gostar. Tipo, porque ela combina com o Rhyme of Friends, ela combina com tudo. Tudo. Né? Daí, nossa, vai ter o... Gente, no primeiro vai ter o Azul Babão e o Verde. E o Verde é muito difícil, porque, tipo, nem parece que ele é cego. Daí, ele pega você na caixa mesmo, daí já os babões é mais fácil, né? Que daí é só você colocar a caixinha, fica quietinho, espera ele sair e volta, entendeu? E vai continuando, né? Mas o Rhyme é diferente, mas você pode fugir, né, do Rhyme também. Mas eu não gosto dele. É... Nossa. Tá, quando eu vou lá, eu volto com vocês. Eita. Ah, não. Nossa. Olha isso, gente. Olha que legal. Olha aí, olha aí. Ah. Nossa, eu tava lá no fundo, mas tá bom, né? Então, quando você mirar aqui, eu volto. Eu volto. Aqui, gente, o que eu menos gosto, né, e o que eu também menos gosto. É... Gente, eu gosto... A única coisa que eu acho bonitinho no Verde é que quando ele vai andando, tem um barulho de uma pantufa, sabe? Andando. Pique, pique. Eu não sei imitar não, né? Mas tem um barulho disso. Daí, ó, o que eu vou fazer agora? Procurar lanternas. Eu acho que é lanternas, né? A gente vou colocar a caixa, não sou doida? Vai saber? Vai logo aqui, tem que ser mais rápido. Vem, vem, vem. Coloca a caixa agora. Meu Deus! Olha o green ali. Ih, pegou. Coitada da Kika. Pegou a Kika. Gente, olha que estranho. Né? Ela pegou um pouco mais estranho, né? Ele. É isso. Ele, tipo, enrola, abre o bocão e coloca ali. Bem estranho, né? Tem cara de ser fofinho, mas não tem nada. Ai, meu Deus. Eu tô com medo, gente. Não anda, tá? Blue. Não anda. Ai, meu Deus. Eu tô com medo, gente. O bicho tá lá do outro lado, né? Mas eu ainda tô com medo. Ai, meu Deus. Vai. Entra. Entra, ó. Aí, ó. Viu? Viu? Por isso que eu não podia ir lá, ó. Uh. Tem que ficar aqui, né? Tá. Então vamos ali pro outro lado que eu tenho que voltar pra lá. Só espero que o urinho não me pegue, né? Porque se ele me pegar, cagou tudo. Por enquanto só foi duas lâmpadas ainda. Gente, tipo assim, se eu ficar aqui, será que eles, tipo, entram aqui? Será? Ah, acho que só, acho que o único que entra aqui é o laranja, né? Porque, né? Ai, meu Deus. Ai, que susto. Acho que ela virou a era queen. Gente, eu também, eu não gosto muito do amarelo, mas até que é... Até que tá pra aguentar, né? Ai, meu Deus. Ah, tem um bicho aqui. Um bicho não, uma pessoa, né? Eu jurava que era, sei lá, um bicho desconhecido. Ai, gente. Sério, eu tô com medo. Tá, né? Mas já foi sete. Falta... Falta... Falta dezoito, eu acho. É, dezoito. Não, não vou usar esse cipine, porque na última vez que eu usei esse... Ai, gente. Gente, eu quero ir aqui. Eu quero ir aqui na roda gigante. É tão bonito aqui, gente. Eu não sei. Esse daqui é roda gigante? Acho que é, né? Vai, entra. Uma caixa. Apenas uma caixa andando. Meu Deus. Apenas uma caixa andando. Eu sei. Só deixa eu... Só deixa eu me divertir um pouco aqui. Ai, gente, que lindo. Meu Deus, amei. Hashtag amei. Eita, alguém foi encontrar... Encontrado. Eu tinha falado errado, mas tudo bem. Ah, como que pega aqui? Ai. Foi! Meu Deus, eu tenho uma mania. De ficar tirando a caixa. É pro meu próprio bem. Pega mais um. Não, obrigada. Eu não quero usar esse negócio aí, não. Ai, tô com medo. Tô com medo. Peguei três já. É o grinho ali? É o grinho. Meu Deus, gente. Tô com muito medo. Mas do mesmo jeito, né? Eu tô aqui, né? Nem pra mim era pra eu estar aqui. Ai, meu Deus. Ó, gente. Já peguei três. Já ajudei bastante. Ajudei bastante? Ajudei. Porque não vai falar que eu não ajudei, né? Porque eu ajudei bastante. Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Eu não sei porque eu tô com medo do vídeo, sem dizer. Mas ele também, né? Tem uma audição incrível. Tá com 14. Falta 11. É, falta 11 mesmo. Ó, 11 não é muito. Mas também não é pouco, né? Olhando pra sua própria roda gigante, né? Ele fez assim. Hum, que roda gigante bonita. Vou embora. E aí, gente. Vocês viram que as cabines, assim, da roda gigante é personalizada do nosso babão? Porque tem a coroinha toda azul, né? Mas eu acho que poderia ser melhor. Ai, meu Deus. Tem um bicho bem atrás de mim. Bicho não, né? Ai, meu Deus. Nossa, tô com uma mania de falar, de chamar todo mundo de bicho que eu vejo. O que que é isso? Eu quero ir no pula-pula. Ah, não deu tempo. Ah, ganhei 50 moedas. Tá bom. Melhor do que nada. É... É... Ai, não tô entendendo nada. Espere. Ai, gente. Não sou bilingue, não. Ali! O azul babão ali, andando. Ah, gente. Vou colocar minha caixa. Não sou doida. Ó, não. Gente, vou ficar andando com a minha caixa. Não, vou ficar andando, não. Vou ficar com a minha caixa. O que que é isso? Ah, não sei. O que que é isso também? Ai, o amarelo. Meu Deus, o amarelo. Socorro. O amarelo é bem... Complicado, né? Antes de sentir gás. Nossa. Ele é difícil, hein? Ai, gente, gente. Isso daí é legal. Porque, tipo... Daí ele vai te levando. E se você não cair em um lugar seguro, você morre, entendeu? Mas até que o amarelo não é tão ruim assim. Corre. 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 Ai, bosta. Corre. Ah, não me pegou. Gente, meu Deus. Gente do céu. Vocês viram? Mano, tipo assim, a minha caixa estava bem do lado. Ele encostou na minha caixa, mas não me pegou. Foi bem no dedinho mesmo. Gente do céu. Quase que eu morro. Mas eu não vou morrer, né? Porque eu não morro. Eu não morro. Não, morrer eu morro, né? Mas... Ah, tchau. Gotei as latas de gás e... Gente, isso daqui eu acho que não é lata de gás. Isso daí é... Inchar... Ai, não sei o que é isso. Esqueci o nome. É inchador. Não, não é inchador. Ai, esqueci o negócio de gás. Mas não é gun sister. Tá, vou mandar, vai. Tô cansada também. Eu também tenho que olhar pro céu, porque às vezes tem um amarelo, né? Colocar a caixa, né? Gente, eu acho que eu vou naquele negócio ali. Porque eu acho que ele é... Ele é bom pra mim. Vai, 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 vai. Vai, eu quero, né? Eu já tô aqui mesmo. Oi, eu sou babão. Ai, meu Deus. Cadê a caixa? Pronto. Nossa, eu vi, eu vi, eu vi praticamente quase todo mundo, né? Eu só não vi o amarelo ainda. Não, eu já vi o amarelo, né? Mas eu queria que ele me pegasse, porque ia ser legal, né? Mas eu não sei se eu vou morrer. Então é melhor não arriscar, sim. Ai, gente. Aqui tem tantos brinquedos. Eu amei essa atualização. É melhor do que o capítulo 1. Ai, gente. Ai, o amarelo anda tão fofinho e parece uma criança, assim, andando. Ó. Assim. Oi, Azul. Eu sei, mas eu não achei nenhuma lata de gás. Ah, menina, estranhei. Meu Deus. Acabei aqui agora. Porque é pra minha própria segurança, né? Porque se, tipo, o verde me pegar aqui, né? Né? Gente, eu acho que eu não vou conseguir chegar até o final. Até o oceano aparecer. Por aqui, viu que pareça? Eu acho que não. Cadê o amarelo? Eu quero ser pega pelo amarelo. Meu Deus, gente. Eu fiquei careca aqui dentro. Pera aí, ó. Olha como que fica a minha perna. Que estranho. Gente, meu cabelo fica tudo estranho aqui dentro. Olha isso. Nem cabelo eu tenho, né? Tá. Eu vou lá pra cima porque é mais seguro. Mas eu também não posso ficar parada aqui pra sempre. Então. Ó. Ai, meu Deus. Nossa, sério? Que eu não consigo? Sai, zoião. Coisa chata também, meu. Gente, eu vou ali no negócio verde porque eu quero distrair todo mundo. Gente, com certeza eu vou morrer? Com certeza eu vou morrer, né? Mas... Ai. Ai, gente. É tão legal. Eu só gosto dele por causa que eu fico assim. Tipo assim, né? Ai, meu Deus. Ah, caiu. Meu Deus. Ai, coitada da menina. A Blue. Coitada. Oi, azul papelão. Nossa, só falta uma. Uma lata de gra... Uma lata de gra... Uma lata de gra... Uma lata de gás. De graça. É a caverna do aranjo. Ai, eu quero ir ali. Eu quero ir ali. Esse aqui é o brinquedo do verde, né? Ai, mas eu quero ir ali. E agora? O que eu faço? Mas eu não vou conseguir porque o azul tá muito perto. Ainda, né? Cadê o... 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 Amarelo? Ai, ele foi lá. Não, ele tá indo ali, olha. Ele tá indo ali no labirinto. Ai, meu Deus. Ai, o amarelo. Coitado. Vem aqui, vim. Ai, meu Deus. Eu nunca fui aqui. Eu não sei porquê, mas é que me... Ai, que susto. Ai, ali, olha lá. A lata de graça tá bem ali. Ai, nossa. Nossa, o roxo. Cara, eu esqueci completamente do roxo. O roxo fica aqui, né? Ai, meu Deus. Que menina burra. Gente, eu vou voltar lá. Ai, meu Deus. Mas eu consegui chegar na metade, gente. Vocês viram que eu consegui chegar na metade. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ai, meu Deus. Mas, então, gente. Eu acho que no próximo vídeo que eu vou fazer. Eu vou fazer outro vídeo. Mas depois eu vou continuar. Essa daqui é a parte 2. Eu consegui chegar na metade, né? Consegui chegar no ponto do amarelo. Porque antes eu tinha conseguido chegar, né? Mas eu tinha morrido bem antes. Mas, então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like no canal. E deixa o seu like para mim chegar até o final. Mas, então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like no canal. Tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.